Item de número 15, processo número 48500-00-5290-2012-15, recurso administrativo interposto por fornas centrais elétricas, em face do auto de infração número 77 de 2013, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento aos procedimentos de operação e manutenção na subestação Campos. Relatou o diretor André Peptoni para este item a pedido de sustentação oral. Mediante o auto de infração 77, que foi lavrado em 6 de setembro de 2013, a SFE aplicou a Furnas multa de 1.427.000, aproximadamente. E essa penalidade foi aplicada pela constatação de infrações relacionadas a procedimento de operação e manutenção na subestação Campos, mais especificamente das seguintes não conformidades. A N1, devido a irregularidades na manutenção e na conservação dos equipamentos na subestação Campos, e a N2, devido a não observância dos procedimentos de rede. Ambas as infrações foram tipificadas no artigo 6º, inciso 14º da resolução 63 de 2004. E o CAPT assim dispõe, constitui infração sujeita à imposição de penalidade, multa do grupo 3 e a tipificação, operar ou manter instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. O quadro 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas pelo auto de infração 77. Então, a N1, uma multa do grupo 3, de R$ 831 mil, e a N2, a questão de não observância aos procedimentos de rede, multa também do grupo 3, de R$ 596 mil. Inconformada, Furnas protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela Superintendência de Fiscalização da ANEL em juízo de reconsideração. E, em 15 de janeiro de 2014, eu fui sorteado o relator da matéria. A Procuradoria-Geral da ANEL, incitada a se manifestar, opinou no processo por meio do parecer 210 de 27 de maio de 2014, é o relatório. A ostentação oral será feita pelo Sr. Júlio César Jorge Andrade, representante de Furnas. Bom, senhores, bom dia. Alô. Bom, senhores, bom dia. Eu gostaria, inicialmente, eu não sei se você poderia só me apresentar antes de temporizar, para os senhores entenderem o que me traz aqui para essa sustentação oral. Olá, eu sou o Júlio César, entrei em Furnas em 1987, como operador. Trabalhei nas divisões eletromecânica, eletroeletrônica, operação do sistema, depois na assessoria, me formei em engenharia, fui gestor da subestação de Adrianópolis, posteriormente, cinco anos na usina de Campos, depois na usina nuclear, trabalhei na implementação do sistema SAP, trabalhei como auditor técnico durante um ano, fazendo exatamente um trabalho similar da agência reguladora, de fiscalização em todas as instalações de operação, e agora, por fim, na gerência do departamento de Vitória, localizado no Espírito Santo. Bom, com relação à infração, aqui a gente faz um resumo já citado pelo Dr. André, referente à divergência, nós aqui só invertemos por uma questão de sustentação, referente à divergência N2, na qual a divergência de informação constatada entre a instituição operativa de Furnas e a IO de referência do INS sobre o SE 1.1607, a gente ratifica que em nenhum momento houve divergência entre a instituição de operação presente na SE Campos e as últimas revisões das instruções elaboradas pelo INS. O que nós percebemos é o seguinte, entre o fato da modificação do esquema e a atualização no banco do INS, houve um preenchimento do formulário, citando, fazendo a referência à instrução de forma equivocada. Portanto, quando da fiscalização da agência reguladora, tanto a documentação dos fiscais, quanto da documentação da área de operação, eram coincidentes. Portanto, a gente não verificou nenhuma divergência, colocando em nenhum momento em risco o sistema interligado nacional. Então, aí, conforme nós citamos, houve a divergência somente na informação e a instrução da operação retratava corretamente as adequações do esquema de alívio de cargo transformadores. Então, os operadores tinham pleno conhecimento do esquema atualizado, concluindo, portanto, que a descrição, teoricamente, foi apenas informativa no ato do preenchimento, porque ela é feita em vários segmentos da empresa. Ela não é feita direto na instalação de operação. A engenharia preenche um módulo, a área preenche o outro, o jurídico preenche o outro, cada um com a sua competência. Com relação à N1, nós trazemos as seguintes constatações. Já foi citado, né, que referente às manutenções preventivas, realizadas com mais de um ano de atraso, e outras programadas para 2011, que ainda não foram realizadas, as notas de manutenção, com datas entre 21 de 2010 e 2012 de 2011, nas quais não constam as datas do fim da avaria. As anomalias, com ponto que a gente não possui notas, evidenciando falhas no processo de gestão e manutenção da empresa, os problemas de manutenção e conservação dos equipamentos constatados na fiscalização. Com a implementação do sistema SAP, cabe ressaltar que esse é o fluxograma de execução da manutenção, ou seja, as notas são criadas ou através de uma falha, ou numa constatação. A nota, ela tem a mesma caracterização, sob o ponto de vista de preenchimento, com um simples problema de vedação do cubículo, é um vazamento transformador. Ou seja, a medida que emitimos a nota, ela é associada a uma ordem de manutenção, ou pelo plano de manutenção do equipamento, ou originada pelo preenchimento da nota. Daí entra o segundo etapa, execução da nota. Hoje, com o advento do sistema, que já vem, desde a época de 2010, limitando algumas manutenções no segmento do tronco do Espírito Santo, essas ordens podem sofrer algumas alterações. Isso, a maioria das vezes, é o que acaba ocorrendo. E, não sei se os senhores recordam, foi citado no alto, em 2010, nós vivenciamos um problema na subestação de campos, validado pelo CEPEL, que foi a poluição dos isoladores de toda a instalação de operação, devido ao avanço da cunha salina, misturado com o vioto comprovado pelos órgãos, tanto de Furnas, quanto do CEPEL, após estudos específicos da poluição dos isoladores. Bom, com isso, foi feita uma força-tarefa de Furnas, e durante, basicamente, um ano, nós fizemos desligamento de toda a instalação para a limpeza dos isoladores e aplicação do RTV, visando um futuro, a não ocorrência, novamente, desse evento. E aí, vem o segundo problema. Após a abertura das ordens, vinculados a um documento de manutenção, nós temos um grande agravante, hoje, no SAP, que, como ele é um sistema, que ele apura, também, as ordens financeiras, por diretriz de agências reguladoras, também, Furnas fica impedida de fazer qualquer pagamento ao fornecedor que tenha algum débito com relação às certidões negativas. Ou seja, se eu não consigo pagar um fornecedor porque ele tem alguma pendência na CND, eu não consigo encerrar a minha ordem de manutenção, porque ali estão associados, não somente os problemas técnicos e a apuração técnica, como também a financeira. Qual é o prerrogativo que nós estamos usando hoje? Abrindo um grande leque de fornecedores, mas temos as limitações locais, principalmente da base de campos, e esses fornecedores, mesmo no ato da aquisição, não possuindo nenhum problema com relação à débito das certidões, mas no ato do pagamento, que isso pode se dar ao longo do mês decorrente, apresentando qualquer débito, nós estamos alegando que, em função do ato da cotação e da solicitação do fornecimento, o fornecedor não apresentava nenhum débito com relação às certidões, nós estamos fazendo o pagamento e, assim, melhorando o nosso processo de encerramento das ordens. Então, aqui, esclarecendo especificamente a não conformidade 1, entre os anos de 2011 e 2012, foram gerados 795 horas de manutenção preventiva. Na data de inspeção, em agosto, 84% estavam concluídos, e chegamos ao final do ano com um índice de 98%. No prazo de 43 dias para solicitação de intervenção no sistema, nos casos de cancelamento e desligamento, esses prazos voltam para o final da fila e são novamente solicitados, a não ser que, porventura, seja algum evento que demande um desligamento em caráter de urgência ou emergência. Aqui, conforme havia falado, a aplicação do RTV foi o que demandou um avanço, vamos dizer assim, na programação de serviços preventivos, e as notas encerradas após a contabilização. No período de 2012, até julho de 2012, antes da fiscalização, foram solicitadas novas intervenções para sanar vazamento de óleo em transformadores e reatores. Agora, cabe ressaltar que alguns tratamentos são feitos em caráter de urgência ou emergência. Agora, alguns vazamentos são apenas monitorados pela divisão de manutenção, aguardando dentro do plano de manutenção ou no primeiro desligamento, para que seja feita a otimização do processo e aí é emitida a nota e corrigido nesse próprio evento do desligamento. Aqui, só os exemplos práticos dos documentos que foram solicitados e negados pelo ONS e reprogramados. E aqui, um exemplo prático que nós acabamos de viver, coisa de um mês de substituição no disjuntor em Campos, ele apresentou um desarme no dia 13 de 8, às 13h18, da linha Campos Vitória, com a abertura do referido disjuntor. Ele apresentou falha na abertura, permanecendo com a fase B fechada. A partir da ocorrência, foi feita uma avaliação pela engenharia que emitiu um relatório informando que o referido disjuntor perdeu a confiabilidade operativa e recomendou sua substituição imediata. No nosso planejamento, foi solicitado no dia 28, indeferido, reprogramado para o dia 9, indeferido e reprogramado novamente para o dia 13 do 9, ou seja, um mês após a constatação e solicitação de fornas. Aqui os documentos que evidenciam, aqui o planejamento, que é muito ao contrário do citado, traduz todo o plano de gestão de manutenção e operação totalmente comprometido com as normas e diretrizes das agências e dos órgãos reguladores, aqui as obras civis que nós podemos fazer durante o período em que o equipamento não estava desligado, a reunião e logo para o início do desligamento, o planejamento, a equipe, aqui os equipamentos que foram locados, a execução em torno de 24 horas, um plano inédito para trabalho nesse fim, a substituição do disjuntor e agora acabo de receber o torpedo pelo nosso sistema de gestão gerencial que o disjuntor voltou a operação já com o novo disjuntor. Aqui apenas ilustrativo, exemplos de que todos os equipamentos em todos os segmentos, mesmo novos, dão defeito e assim como erros humanos acontecem. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em fácil auto-infração 77 de 2013 lavrado pela SFE. A questão essencialmente aqui diz respeito a descumprimento de procedimentos de rede e uma intenção inadequada dos equipamentos. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 210 de 2014 e nesse parecer a Procuradoria opinou pela manutenção do auto-infração apenas apontou a necessidade de alteração aqui do enquadramento de um inciso do 14 para o 16 mas que se mantém no artigo 6º portanto no grupo 3 não muda a configuração da infração nem altera a dosimetria de modo que a Procuradoria opina pela manutenção do auto-infração. Senhores diretores o recurso ele é tempestivo e preenche os requisitos formais legítimo e impetrado pela parte de interesse logo merece ser conhecido. E quanto ao mérito em relação a não conformidade N1 relativa às irregularidades na manutenção identificada pela fiscalização da ANEL a recorrente argumentou que os atrasos na execução das manutenções preventivas decorreram da realização de outras manutenções prioritárias da necessidade de compatibilização de manutenções reprogramadas com as demais atividades de manutenção agendada na subestação e do tempo mínimo de 43 dias necessários para a reprogramação. A área técnica considerou que as alegações não descaracterizaram as infrações apontadas no auto de infração haja vista que foram constatadas várias manutenções preventivas realizadas com atraso superior a 15 meses ou seja mais de um ano e outras que sequer foram realizadas acrescenta-se que além de outras desconformidades a fiscalização apontou que havia vazamento de óleo e corrosão inclusive em estágio avançado no banco de autotransformador da subestação de Campos deve-se pois manter a não conformidade em nenhum e observa-se que no parecer 210 da Procuradoria ele também compreendeu como suficientemente comprovada essa não conformidade e recomendou sua manutenção então diz a Procuradoria que entende-se que Furnas não tem mantido suas instalações e equipamentos de modo adequado e por conseguinte não há possibilidade de afastar o enquadramento da infração e quanto a não conformidade N2 a N1 foi muito bem caracterizada pela sustentação oral promovida pelo representante da empresa inclusive já apontando todas as medidas que foram feitas inclusive com a substituição de um diretor agora em 2014 e quanto a não conformidade N2 que diz respeito a questão da observância ou não aos procedimentos de rede ela decorre da constatação de divergência entre a instrução operativa elaborada por Furnas e a instrução do ONS e a recorrente sustentou que não houve alegada divergência na peça e aqui também na sustentação oral então só replicando o que foi colocado pelo representante da empresa aqui na sustentação oral Furnas Furnas diz que apenas a descrição informada no formulário de fiscalização continha a descrição anterior do referido esquema não tendo havido a divergência apontada pelo anel entre os procedimentos de Furnas e do ONS em que pese tal fato ter sido esclarecido na manifestação de Furnas ao termo de notificação Furnas aproveita então o ensejo de modificar se manifestar o TN no âmbito do recurso para apresentá-lo evidenciando que não houve descumprimento da primeira cláusula da cláusula quarta do contrato de concessão 62 que firmou celebrou com o anel e pela inspeção dos autos verifica-se que o único documento anexo ao recurso administrativo é uma planilha intitulada faturamento para base de cálculo multas que não apresenta qualquer informação relacionada a esta não conformidade anota-se que a fiscalização destacou no juízo de reconsideração a importância das evidências coletadas durante a fiscalização e que naquele momento a própria concessionária evidenciara as divergências e na mesma linha o parecer 210 da procuradoria opinou pela manutenção da não conformidade entretanto conforme observou o procurador-geral deve-se alterar a tipificação da N2 ao invés do inciso 16 para o inciso 14 que é mais específico do artigo 6º da 63 o inciso 14 é deixar de observar o procedimento de rede aprovado pela ANEL com efeito a infração identificada divergência entre a instrução operativa emitida pela recorrente e a emitida pelo ANS decorreu da não observância do procedimento de rede obrigação imposta à concessionária pela primeira subclausa da cláusula quarta do contrato de concessão e a proposta dosimetria adotada na fixação da multa entende-se que os critérios utilizados pela fiscalização foram isonômicos proporcionais e razoáveis não havendo razão que indique necessidade de reforma destaca-se que a diretoria colegiada consolidou o entendimento de que não havia óbice a adoação do faturamento total da concessionária com base de cálculo das penalidades desde que na hipótese de previsão contratual expressa a multa por infração cometida respeitasse o limite de 2% do valor da receita anual permitida da empresa e registra-se que esse entendimento foi refletido no primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 62 assinado em 4 de dezembro de 12 em razão da renovação dos contratos de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica onde está consignado na primeira subcláusula da cláusula décima que a concessionária estará sujeita à penalidade de multa aplicada pela ANEL nos termos da resolução específica no valor máximo por infração incorrida de 2% do montante de faturamento da concessionária acresce-se que os valores das multas correspondem para não conformidade N1 a 0,0131% e para N2 0,009% do faturamento recorrente percentuais muito aquém ao máximo permitido de 1% da 63 e também a dosimetria observando as condições da ocorrência com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500 005290 2012 dígito 15 voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa aplicada pela auto de infração 772003 da FCFE por infrações relacionadas à operação e manutenção da subestação Campos é o voto em votação com o relator eu também voto com o relator também acompanha a relator portanto proclamo a decisão da diretoria de conhecer do recurso administrativo interposto pelas Furnas Centrais Elétricas S.A. e no mérito negar o provimento para manter na íntegra a multa de 1 milhão 427 mil 844 reais e 49 centavos a ser recolhida conforme legislação vigente imposto pelo auto de infração número 772013 por infrações relacionadas à operação e a manutenção da sugestão de campos próximo item e a manutenção e a manutenção